O SEU REPÓRTER DA VERDADE APRESENTA NOTÍCIAS EMOCIONANTES Será que o divórcio acabou? Estariam o espírito e a ciência dando as mãos? A igreja e o laboratório estão dizendo a mesma coisa? Vendas da enevoada antiguidade e a busca pelo divino e a busca pelo conhecimento sobre o universo marchavam lado a lado. Na antiguidade existia um deus da astronomia, um deus da horticultura, um deus da irrigação. E os padres eram os escritores e os pesquisadores que investigavam esses campos do conhecimento. Grécia Antiga. Os filósofos respondiam perguntas do tipo, por que estamos aqui? Desenvolveram a teoria do átomo, movimentos celestiais e a ética humana. Europa medieval. A igreja alcançou uma posição de imenso poder. Escolhia reis, era dona de terras e fornecedora da verdade. A igreja se incumbiu do cargo de ser a única a saber tudo. O dogma era a lei. Mas a ciência evoluía e desafiava o dogma de que a Terra era o centro do universo. Copérnico, Bruno e Galileu sentiram o peso da mão da igreja. A tragédia. Sem conseguir mais omitir a ciência, a igreja e a ciência dividiram o esforço pelo conhecimento. Descartes inventou o dualismo. A igreja tinha o invisível, a ciência o visível. E assim nasceu o materialismo. Uma trégua penosa. Os cientistas não eram mais tolerados e reagiram em forma de vingança. O invisível é fantasia, ilusão. Nós somos pequenas máquinas que vivem em um universo máquina previsível e respeitamos leis rígidas e imutáveis. A igreja revigou. Os cientistas sem alma foram condenados ao inferno. Darwin contradisse, o Criador não é nada, não está em lugar nenhum. Nós somos seres em mutação, simples portadores de DNA e sua incansável procura por mais em um universo sem sentido. E enquanto isso, tanto a ciência quanto a religião batiam a cabeça na parede. Se tudo era um mecanismo e Deus era o Criador de tudo, então o que a humanidade deveria fazer? A ciência cavou mais fundo em um universo morto e deu de frente com um mistério nunca revelado. Em pequenas esquinas do tempo e do espaço, os cientistas encontraram energia inexplicável e mistérios de quebrar a cabeça. Mistérios que sugerem que tudo está conectado, que o universo físico em sua essência não é físico. O tempo e o espaço são só elementos desse não materialismo. E hoje, cientistas renegados estão se encontrando com líderes religiosos, conversando e tentando realizar o encontro de espírito e ciência de uma vez por todas. Assim como o século XX abriu as portas para uma visão mecanicista, o século XXI irá demolir a parede que separa a igreja e o laboratório. Seu repórter da verdade se despede aqui. Música